Boa tarde, boa tarde, colegas deputados e deputadas. Cumprimentar carinhosamente o nosso presidente Marcelo Santos, toda a mesa, todos que estão nos assistindo, todos os colaboradores desta sessão. Quero agradecer os nossos colegas deputados por entender a importância deste projeto de lei. A inserção do tipo sanguíneo na cédula de identidade é medida necessária, visto que pode salvar vidas em caso de acidente, a rapidez no atendimento à vítima poderá resultar na sua sobrevivência ou não. Se já constatando na cédula de identidade o tipo sanguíneo e o fator RH, o atendimento será mais rápido e eficaz, evitando demora e, consequentemente, o óbito. Esta medida de extrema importância não requer dispende de recursos do Tesouro Estadual, bem como não traz consigo grandes dificuldades para a sua aplicabilidade. O tipo sanguíneo e fator RH estampado na cédula de identidade permite agilizar e até mesmo, em alguns casos, superar etapas no atendimento ao acidentado, dando maior eficácia e eficiência nos atendimentos de urgência. Desta forma, eu agradeço nossos nobres deputados, porque desta forma nós teremos, com esse benefício, esta simples medida trará à população capixaba toda a tranquilidade e toda a agilidade no seu atendimento. Muito obrigada a todos os colegas e deputados.